Olá, eu sou Michel Dalmolin, engenheiro responsável pela Neves e Matos, e hoje vamos entrar no Zurique para acompanhar os resultados dos serviços deste mês. Vamos lá? Os serviços de pintura estão a todo vapor e, externamente, estamos executando a pintura projetada em todas as fachadas, enquanto ainda estamos preparando as paredes internas para receberem pintura. As churrasqueiras já estão recebendo os refratários e as pedras de mármore. Os mármore também estão sendo aplicados nas trocas de ambientes, soleiras, das janelas e sacadas. Os rodapés do mesmo revestimento utilizado nos pisos começaram a ser executados no pavimento terra. Ao mesmo tempo, estamos finalizando os pisos de todos os apartamentos. O gesto já foi concluído em todos os apartamentos, restando apenas a região das escadas para aplicação do mesmo. Os muros externos já estão na fase final, com execução do reboco nos muros laterais e das estruturas do portal da entrada e empreendimento. Procure um dos corretores parceiros da AMM e agende uma visitação para este empreendimento. Para mais informações desta e das outras obras, acompanhe nossas redes sociais. Até o próximo vídeo! E aí 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 E aí